Aí, pode ficar tranquilo, tá tudo normal, porra PHX que tá administrando tudo Isso é PHX do YouTube pra caralho É a história, é a história, hein Valeu, J. Wayne O Magico é putaria, né Agora foi eu, porra DJ Wayne, qual que é essa? Ai, safado, sem vergonha Que pede trapa na cara e pode DJ Wayne, qual que é essa? Ai, safado, sem vergonha Que pede trapa na cara e pode Fumando maconha Bode, bode bem gostoso Fumando Mary Juan Bode, bode bem gostoso Fumando Mary Juan Essa xerequinha safada Suas perninhas relaxam Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguadã Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguadã Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cara Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cara Então desce, então desce, então vai Desce, jerequinha safada Desce, desce Fumando as perninhas relaxam Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguadã Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguadã Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cara Tem sim, tem sim, piranha juntas rodando no paraíso Tem sim, tem sim, piranha juntas rodando no paraíso Roda atrás do DJ, o Andy, só pra tomar pirocado Roda aqui, roda aqui no Bernardino Só pra, só pra tomar pirocado Elas rodam em cachoeiro Só pra tomar pirocado O bonde delas é sinistro Só tem piranha treinada Elas rodam no Bernardino Só pra tomar pirocado Roda, roda o DJ e o Andy Só pra tomar pirocado Só pra tomar, só pra tomar, 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 tomar pirocado Toma só pra tomar, 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 pirocado Já fazia, já fazia um tempo que ela não traia Já fazia, já fazia um tempo que ela não brotava Já fazia, fazia um tempo que ela não tinha O motivo pra serem fiel, ontem ela brigou com Marília em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase irrecusável Hoje eu levo ela ao céu, eu me arrumbo, joguei o conjunto da Ocli E eu lancei na conjunto, conjunto hoje, e um cordão de ouro só pra marolar Naquele, naquele, naquele baile, ela se envolveu com os envolvidos Sentou na droga, ensarrou no bico, falou que só ia pra base se fosse transar Então me mama, se diga porque eu sou sujeito homem Só vou falar meu fogo e não meu nome Esse DJ Wendel é o cara que tu vai gamar Naquele baile, ela se envolveu com os envolvidos Sentou na droga, ensarrou no bico, falou que só ia pra base se fosse transar Então me mama, se diga porque eu sou sujeito homem Só vou falar meu fogo e não meu nome É o MC aqui, o cara que tu vai gamar Esse é o PH Shake, o Aestro do Momento É a história, é a história, hein Valeu o DJ Wendel, com mais de tua putaria, né Agora meu Deus